Música, informação, prestação de serviços, Rádio Estação Imprensa, a sua rádio web, baixa aplicativo exclusivo, ou então através do maior e melhor portal de rádios do Brasil, Rádios Net, junto com a gente nesta sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, canal Estação Imprensa YouTube, rumo a 10 mil inscritos, aproveite e acesse, e se gostar, siga a gente também no YouTube, www.youtube.com barra Estação Imprensa. Rádio Estação Imprensa, a rádio dos artistas. Infelizmente uma notícia triste, principalmente do nosso meio, mais uma voz que se cala. Cícero Augusto, astrólogo e radialista, infelizmente nos deixou nesta madrugada. Cícero Augusto, que fez muito sucesso, adivinhando o sexo do bebê. Quantas e quantas mulheres, mães, conseguiram antecipadamente saber o sexo do bebê? Menino ou menina, quem anunciava era ele? Cícero Augusto, o mago da felicidade. Conheciam o Cícero Augusto em duas oportunidades. Na Rádio Mulher, extinta Rádio Mulher, de São Paulo, onde me parece que ele estreou até. Depois, muito sucesso, a nível nacional, Rádio Recora, a M1000 Kilohertz. Morre em São Paulo, o astrólogo e radialista Cícero Augusto. O apresentador tinha 72 anos, estava internado em hospital em São Paulo, tratando de enfisema por mudar. A informação foi confirmada pelo veículo em que ele trabalhava, área VIP, que informou que o profissional estava internado em um hospital em São Paulo, tratando de um enfisema pulmonar, que gerou uma embolia pulmonar. Sua trajetória profissional começou na década de 80, na Rádio Recora, quando foi trazido do Rio Grande do Sul, por Silvio Santos. Cícero Augusto foi um dos principais radialistas brasileiros no seu segmento, um dos maiores astrólogos do Brasil. Ficou muito conhecido por conseguir prever o sexo do bebê, das suas ouvintes, por meio de informações sobre como detalhes da menstruação de seus ouvintes. Cícero Augusto também falava, também falava do significado dos sonhos, dava dicas, simpatias e horóscopo. No ano passado, Cícero Augusto sofreu um infarto e chegou a ser hospitalizado para a realização do cateterismo, para eliminar os bloqueios das artérias. Esteja em paz, Cícero Augusto. Muitas manifestações de colegas, amigos que trabalharam direto com ele, assim como o Eric Correio, o Homem Sorriso do Rádio e suas postagens, da Rádio Capital. O Deirso Alves, da Rádio Imprensa FM, 102,5 também, mencionando o seu trabalho junto com o Cícero Augusto. E nós recebemos aqui também informações do outro amigo, Samuel Gonçalves, da Top FM. Bom, o velório está acontecendo no Cemitério Jardim da Paz, na Rua Davi, Blinder, número 100, Jardim Fabiana, em Budas Artes, Grande São Paulo. O sepultamento será, neste sábado, às 10 horas da manhã, Cemitério Jardim da Paz, Rua Davi, Blinder, número 100, Jardim Fabiana, em Budas Artes. Caso alguém se interesse, ou fique interessado em enviar coroa de flores, anote o telefone WhatsApp 011-978-52-2169. Encerramos nossa participação no rádio nesta sexta-feira, anunciando com muita tristeza a perda ou a perca de mais uma voz do rádio brasileiro. Através das ondas do rádio, trazendo alegrias, informações, comunicação e a maior felicidade de uma mãe. Aquela ansiedade, aquela expectativa de aguardar o nascimento da sua filha ou do seu filho. E para saber, com antecipação, algo pioneiro no rádio brasileiro, quem fazia esse trabalho de pesquisa, de árduo trabalho, pioneiro, era justamente ele, pioneiro, saber o sexo do bebê. Não tinha toda essa tecnologia que você tem hoje? Através dos aparelhos você descobre, com muitos meses de antecipação. Mas estamos falando do tempo que não existia tecnologia, não existia internet. Cícero Augusto, pioneiro, único nesse setor. A vida da gente é uma passagem. Somos simples passageiros de um trem. A gente escolhe a estação. Não sabemos se vamos descer onde pretendemos. Você sabe Deus glorioso Criador dos céus e da terra nos dá forças para momentos de perdas e percas de seres familiares, conhecidos pessoas importantes Pai Santo Deus eterno e todo poderoso nos vós pedimos por Cícero Augusto nosso amigo do rádio que chamastes deste mundo da guia felicidade a luz e a paz que ele Cícero Augusto tendo passado pela morte participe do convívio de vossos santos na luz eterna como prometestes a Abrão e a sua descendência Augusto Júnior a todos os familiares do nosso querido amigo Cícero Augusto nossas sinceras condolências de toda a nossa equipe Deus sempre presente em nossas vidas e até a finalização neste plano terreno te aquece o calor e você e você não vê te queima o amor mas você mas você não crê mas se estás com Deus se estás entregue a vela se apaga felicidade mas a chama mas a chama segue felicidade começa com fé depois que tudo depois que tudo acabou aonde é o céu o céu onde fica o céu é aqui pra quem acredita clareia essa estrada com a luz do perdão que ele te espera felicidade do outro lado do outro lado do não felicidade começa com fé depois que tudo acabou felicidade o que Deus quiser eu fecho os olhos e vou lá, 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 lá Rosana lá, lá, lá lá, lá, lá Rosana que mágica é essa da dor da dor da alegria do que te emociona do que te arrepia se eu choro de amor o amor aluncia quem é o criador quem é o criador quem fez a magia quem fez a magia felicidade começa com fé depois que tudo acabou felicidade o que Deus quiser eu fecho os olhos e vou lá, 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 lá vocena lá, lá, lá ... ... zugá Lá, 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 você Lá, 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 lá Você Lá, 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 lá Você